Hoje a gente começa falando dos principais estabilizadores. Filipe, como assim estabilizadores passivos? O que significa estabilização passiva? Toda vez que a gente pensa em estabilidade, a estrutura responsável por gerar estabilidade é sempre um ligamento. Estrutura articular. Quando eu estou pensando no seguinte. Poxa, Filipe, então eu estou pensando em estabilidade articular. Quem gera estabilidade articular? Quem gera estabilidade articular, então, vai ser sempre um ligamento. Então, esse ligamento, ele gera estabilidade como? Ligamento é a estrutura que une um osso a outro osso. Um osso a outro osso. Um osso a outro osso. Então, toda vez que eu tenho ligamento, eu tenho osso juntado a outro osso. Aí você fala, poxa, mas qual é a função de uma estrutura que comunica um osso a outro osso? Ela limita os movimentos entre esses ossos. Então, por exemplo, esse primeiro ligamento aqui. Se eu fizer um movimento assim, ele permite. Por quê? Porque ele vai estar no sentido do encurtamento muscular. Mas se você tentar fazer um movimento assim, esse ligamento, ele vai estirar. O ligamento, o ligamento plantar, a faixa plantar vai estirar, no caso aqui. E aí você vai ter um estiramento da faixa plantar. Quando essa faixa plantar, então, ela estira, o que ela faz? Ela dá sustentação e estabiliza. Então, eu vou conseguir fazer esse movimento, então, quando eu faço a pisada, eu consigo fazer esse movimento, então, para baixo, retificando, então, o arco plantar como um todo? Consigo. Consigo até que ponto? Até o estiramento da faixa plantar. Quando eu tenho um estiramento completo da faixa plantar, o que eu vou ter, então? Eu vou ter uma limitação desse movimento nesse sentido. Então, quem gera, por exemplo, uma determinada estabilidade é a minha própria faixa plantar. Só que ela não trabalha junto. Aqui a gente vai ter a faixa plantar, a visão da faixa plantar, então, uma visão inferior. A gente pode perceber que ela tem inserção posterior lá na base do calcâneo e depois ela sai por aqui, em direção a todos os dedos. Então, eu vou ter um tendão bem grossão aqui, um ligamento, na verdade, bem grossão aqui, e depois ela vai em direção ao primeiro, ao hálux, ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto dedo do pé. Ela vai pegar todos lá. Então, ela pega aqui, se a gente for desenhar, ela faz isso aqui. Ela pega toda essa volta aqui da nossa planta do pé. Toda vez que eu faço esse movimento, então, que eu faço um movimento de pisada, porque nessa imagem aqui, a gente está observando, então, o pé em vista inferior, todo momento, então, que eu faço essa pisada, o meu pé, então, ele tende a retificar esse arco plantar e, consequentemente, se ele vai fazer uma tendência de retificação desse arco plantar, ele faz um estiramento da faixa plantar, tá? Aqui a gente nem está falando de facite, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho da facite plantar, o que que é. Só que a gente pode perceber, então, que esses ligamentos, então, são estruturas muito parecidas com o tendão. Felipe, como assim estruturas muito parecidas com o tendão? Em que sentido? Estruturas muito parecidas com o tendão no sentido morfológico. Ou seja, o tecido é muito semelhante, tá? Então, ele é muito pouco vascularizado, assim como o tendão. Ele não tem elasticidade, ele é extremamente resistente. Mas qual é a função? Poxa, se eu tenho que ligar um osso ao outro, e se a minha função é gerar estabilidade não permitindo estiramento, eu não vou ter contratilidade, eu não tenho elasticidade, eu sou extremamente resistente. Para quê? Para na hora do estiramento ou da sustentação. Qual que é a grande diferença entre o ligamento e o tendão? O tendão, na verdade, é a estrutura que insere o músculo no osso. Então, enquanto você tem um ligamento osso mais osso, no tendão eu tenho músculo mais osso. Qual é a diferença? É que o músculo é uma estrutura dinâmica. Então, o músculo contrai, o músculo relaxa. Então, eu sempre brinco com meus alunos, eu falo, cara, é como se eu tivesse, por exemplo, o meu tendão, ele funcionasse como se fosse como se fosse a ponta, as extremidades de uma rede. Quando você pendura a rede na parede, por exemplo, aonde que tem a tensão? A tensão, ela aumenta ou diminui no centro da rede. Quando você se deita na rede, quando você levanta na rede. Mas o punho da rede, os punhos da rede, então eles vão representar os meus tendões. Então, esse tendão, ele pode sofrer maior carga, menor carga, mas esse tendão, então, ele está sustentando e está articulando. Então, o músculo, que é a parte que vai contrair e relaxar, com a parede, que vai ser o ponto de fixação. E no nosso caso, então, é representada pelos ossos. Só que no nosso caso, os ossos vão se movimentar para um lado e para o outro, ou não, se a gente estiver fazendo uma contração isométrica, e o músculo vai dar essa sustentação. Então, toda vez que a gente fala de estabilizadores passivos, a gente pensa o seguinte, poxa, estabilizador, ligamento, 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 e faz-se a plantar, que na verdade vai ser formada por um conjunto de ligamentos. Felipe, mas como assim estabilizador passivo? Porque toda vez que a gente pensa, o que é passivo, que não tem movimento? O que é ativo, que tem movimento, que faz, realiza movimento? Aí você pensa, poxa, mas por que estabilizadores passivos, se ligamento não tem movimento? É porque, na verdade, a gente tem o que a gente chama de ligamentos ativos. Felipe, como assim ligamento ativo, cara? O que significa ligamento ativo se ligamento não tem movimento? Ligamento ativo nada mais é do que um músculo estabilizador. Por que isso? Os músculos, eles podem atuar de forma concêntrica ou excêntrica em qualquer movimento. Concêntrica, normalmente realizando movimento, excêntrica, normalmente modulando o movimento e regulando velocidade, dando estabilidade para as articulações, dando controle motor. Então, a função excêntrica do músculo durante os movimentos, ela está muito relacionada, então, ao controle motor do movimento. Mas quando a gente fala de músculos estabilizadores, são aqueles músculos que dão sustentação. Ou seja, durante um movimento, ao mesmo tempo que eu tenho ligamento gerando estabilidade, eu tenho alguns músculos que trabalham durante aquele movimento com a finalidade de gerar estabilidade. Felipe, como assim gerar estabilidade? Eles não trabalham de forma concêntrica e nem excêntrica. Eles trabalham fundamentalmente de forma isométrica, gerando sustentação. O maior exemplo disso é quando a gente está estudando, então, a articulação glenomeral e que a gente estuda, então, os músculos que compõem o grupo que a gente chama de manguito rotador. O manguito rotador, então, ele é formado por supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular e redondo menor e alguns autores colocam ainda a cabeça longa do bíceps braquial, por ele passar e abraçar a cabeça do húmero. Mas qual é a grande função? Quando a gente estuda nos livros didaticamente, ele vai aparecer lá. Supraespinhoso, início da abdução de ombro. Infraespinhoso, agonista da rotação externa. Subescapular, agonista da rotação interna. Beleza. Essa é a função deles, concêntrica. Mas a função no dia a dia deles não é essa. A função no dia a dia, na maior parte do tempo, a gente tem o quê? Os braços balançando, porque o movimento que a gente mais faz durante o dia é andar. Então, a gente fica o tempo todo com os membros superiores, então, pendulando. E eu preciso de alguém que garanta que essa cabeça do húmero não vai sair da cavidade glenóide. Por quê? Porque o peso do membro superior está o tempo todo puxando essa cabeça do húmero para fora. Então, a gente tem uma tendência muito grande a fazer uma subluxação de glenomeral. Então, esses músculos, eles estão permanentemente ativos, dando sustentação e abraçando a cabeça do húmero, não deixando descer. Um exemplo disso, se eu tenho um paciente com acidente vascular encefálico, que ele tem uma fraqueza dessa musculatura, da musculatura do manguito, a tendência é ele fazer uma subluxação glenomeral. E essa cabeça, então, ela sair da cavidade glenóide. Ué, Felipe, mas você está dando exemplo no ombro. E no pé, a mesma coisa. A gente também vai ter algumas estruturas que geram estabilidade. E aí, quando a gente fala, então, de estruturas que geram estabilidade, o que a gente vai falar, então? A gente vai falar, então, de estruturas que são ativas, ou seja, de músculos. Eu já tinha entrado um spoilerzinho na aula anterior, mas a gente vai falar a mesma coisa agora. Então, só para não confundir. Estabilizador ativo é um músculo. Não significa que o músculo é um ligamento. Significa que, nesse determinado momento, esse músculo, ele está fazendo uma função de ligamento. E aí, eu tenho que pensar o seguinte. O que que ligamento faz? Estabiliza. Como que o ligamento estabiliza? Dando limite à amplitude articular, ou de plano de flexão, ou de dose flexão, ou de inversão, ou de reversão. Um grande exemplo de um estabilizador passivo clássico. A gente falou na aula 1, tá? Que é o ligamento talo fibular anterior. O talo fibular anterior, ele fica entre o talo, o talos e a fíbula anteriormente e ele vai ser estirado toda vez que eu faço uma inversão, uma plano de flexão com uma inversão. E ele vai estar ali para dar estabilidade. Beleza? Agora, toda vez que eu penso estabilizadores ativos, esses estabilizadores ativos, então, eles são músculos, mas eles são músculos que cumprem uma determinada função. Então, olha um dos principais músculos aqui, o tibial posterior. Se a gente observa, o tibial posterior, então, como o próprio nome dele que está falando, ele passa aqui medialmente, então, ele está passando aqui medialmente, o tendão dele passa por trás e por baixo do maleolo medial e ele vai lá para o pé. Qual é a grande função desse músculo tibial posterior, então? Poxa, aqui a gente tem uma vista inferior dele. Felipe, mas qual é a função do tibial posterior, então? O que o tibial posterior está fazendo? Então, você pode achar lá alguns autores que colocam assim, nosso músculo tibial posterior, ele é um flexor plantar. Por quê? Porque no trajeto dele, então, ele vai fazer a flexão plantar. Só que esse movimento dele é irrelevante perto da grande função dele. Qual é a grande função dele, então? Devido ao posicionamento dele, toda vez que a gente está fazendo planta e flexão, a contração do tibial posterior gera uma aproximação entre a tibia e a fíbula, aumenta essa aproximação entre a tibia e a fíbula e eu tinha falado para você que quando a gente está fazendo flexão plantar, como o talos, ele é mais afinado posteriormente, mais alargado anteriormente, esse talos ele desencaixa da pinça maleolar. Então, tem uma maior folga na pinça maleolar. Por isso, eu tenho uma uma frouxidão, uma posição de ajuste frouxo da articulação permitindo maior movimento, maior amplitude de movimentos artrocinemáticos. O que esse tibial posterior faz, então? Ele abraça essa pinça, ou seja, ele reduz esse tamanho da pinça como se ele quisesse segurar o talos dando estabilidade para o talos. Então, ele é muito importante para gerar estabilidade de tornozelo quando a gente faz movimento de flexão plantar. E por que não na flexão dorsal? Porque na flexão dorsal, na verdade, ele vai estar agindo de forma excêntrica ou não vai estar agindo. E na flexão dorsal, eu vou ter o encaixe do talos. Então, aquele talos, então, que era mais largo anteriormente, ele vai encaixando a parte anterior do talos, vai voltando para dentro da pinça e a partir do momento que ela vai voltando para dentro da pinça, então, ele vai encaixando novamente e, consequentemente, você não vai precisar mais da função desse tibial posterior. Então, o tibial posterior vai atuar quando? Na planta de flexão. Quando? Quando eu tenho instabilidade. a gente vai ter os músculos que estão relacionados diretamente com o hálux, extensor longo do hálux, esses músculos, então, a gente tinha falado flexor longo do hálux, fibular longo, tibial posterior, intrínseco do pé. Agora, por que o flexor longo do hálux? Por que os músculos ligados ao hálux? Porque quando a gente viu na primeira aula, o hálux, ele tem uma função essencial para esse equilíbrio e para o pé. Quando a gente fala, então, dos pontos de apoio principais, que a gente falou lá na primeira aula também, os pontos de apoio principais, então, são calcânio, cabeça do quinto e cabeça do primeiro. Só que, o hálux ainda cumpre uma função. Qual é? A função de garra. Então, toda vez que eu estou pisando, ele dá estabilidade fazendo a garra. Então, quem vai ser ativado nesse movimento aqui? o flexor longo do hálux. Então, ele vai ser ativado e dar uma estabilidade. Por que ele é tão importante? Porque o longo está passando aqui pela articulação do tornozelo e, consequentemente, ele vai gerar estabilidade junto com os outros. Então, qual é o grande lance aqui? É que eu tenho estabilizadores passivos e esses estabilizadores passivos, então, eles vão cumprir essencialmente função de gerar estabilidade de forma passiva porque eles são ligamentos, então, ligamentos propriamente ditos. Então, toda vez que a gente pensa aqui em estabilizador passivo, a gente está pensando em ligamento propriamente dito e aí a gente tem três principais estabilizadores passivos. Ligamento plantar curto, que vai estar aparecendo aqui desse lado aqui. a gente vai ter o ligamento plantar longo, que vai estar aparecendo aqui logo abaixo, a gente vai ter a face a plantar, todos eles relacionados, então, ao arco plantar. Felipe, mas a gente tem mais ligamentos no tornozelo sim, é porque aqui eu dei o exemplo dos estabilizadores passivos em relação ao arco plantar, que é o assunto que a gente terminou então da aula 1. Agora, a gente tem vários outros, talo fibular anterior, talo fibular posterior, então, a gente tem ligamentos então entre o calcânio e o navicular, talcânio e o navicular, a gente tem vários ligamentos, entre todos os ossos a gente vai ter ligamento e esses ligamentos então vão cumprir função de dar estabilidade passiva, ou seja, eles delimitam, limitam até onde um osso pode se mexer em relação ao outro.